O mutirão de Natal no estado de São Paulo foi uma benção. Veja como foi. Em toda a região oeste do estado de São Paulo, mais de 200 igrejas se envolveram no projeto do mutirão de Natal. Um dos destaques por aqui é o trabalho realizado pelos jovens adventistas da Igreja Central de Araraquara, que arrecadaram mais de 10 toneladas de alimentos, brinquedos e roupas e ainda reformaram duas casas. Superar a marca de 80 toneladas de alimentos. Essa é a meta da ADRA aqui na região do Vale do Paraíba. Mais de 200 igrejas estão trabalhando intensamente para que esse objetivo seja alcançado. As tradicionais gincanas do mutirão de Natal têm mobilizado muitas pessoas na região da Paulista do Vale. Na região central de São Paulo, milhares de pessoas participaram do mutirão de Natal. Mais de 100 toneladas de alimentos foram arrecadadas em apenas duas das igrejas desta região. A igreja do Unaspe arrecadou 61 toneladas de alimentos. Parte da doação foi entregue beneficiando 160 famílias. Na igreja central de Campinas, o mutirão de Natal tornou-se um dos programas mais importantes do ano. Mutirão de Natal! A cidade de São Paulo é atingida constantemente por fortes chuvas e temporais. Segundo as autoridades, no dia 8 de dezembro, o maior temporal dos últimos 10 anos atingiu a capital paulista. E um desses locais foi o Jardim Romano. Por isso, a ADRA, nessa região da cidade, mobilizou as pessoas para doarem alimentos e roupas. Até agora, foram arrecadados 3.814 quilos de alimentos e 8.365 peças de roupas. Muitas dessas doações já fazem parte do material arrecadado pelo mutirão de Natal 2009. Na região central da capital paulista, o mutirão de Natal mobilizou 25 igrejas e equipes, arrecadando um total de 253 toneladas. A Igreja Adventista de Moema realizou pela primeira vez o mutirão de Natal, com um resultado surpreendente de 100 toneladas. Cerca de 50 toneladas, é isso mesmo. Só na região sul do estado de São Paulo, chegamos a 50 toneladas de alimentos e mais de 10 mil peças de roupas. Toda essa união é para ajudar ao próximo e ver a alegria no coração de todos. Agradeço aos membros, às igrejas e aos líderes das equipes que participaram do mutirão de Natal, e principalmente pelas 870 toneladas de alimentos que foram arrecadados. Um Feliz Natal para todos! Feliz Natal